Música Na última sexta-feira o Cicobi Credizg reuniu seus cooperados para apresentar as demonstrações financeiras referentes ao ano de 2017. Foram duas assembleias realizadas na noite de sexta-feira no salão de eventos do Rotary Club de São Gotardo. A primeira foi extraordinária e teve como objetivo deliberar sobre a política e plano de sucessão de administradores, regimento eleitoral e alterações estatutárias. Na sequência foi realizada a Assembleia Geral Ordinária, onde foram apresentados os dados sobre os atendimentos bancários no Brasil, o desempenho da cooperativa e suas demonstrações financeiras. Não tenha dúvida que o ano de 2017, apesar de que foi um ano muito apreensivo, o que poderia acontecer, mas no âmbito da cooperativa os resultados foram muito bons. Como vocês vão ver daqui a pouco nas demonstrações financeiras, os resultados foram bastante positivos. E a expectativa para o próximo ano, que é o ano de 2018, é muito boa, com taxa de juros caindo bastante. Com isso nós vamos ter condição de trabalhar com as taxas mais atrativas ainda e atender o associado cada vez melhor. Os números mostrados apontam o crescimento da cooperativa, que hoje movimenta um total de 280 milhões de ativos. O que representa um crescimento de 23,33% em relação a 2016. E as perspectivas para 2018 não são diferentes. Conta para a gente, tem um momento importante para a cooperativa. Esse ano de 2017 foi um ano muito bom. Também é esperado que 2018 seja um ano também positivo? Sim, a cooperativa conta com isso. No planejamento que é feito, no orçamento que é feito, no final do ano, para vigir para o ano que está começando, no caso 2018, a previsão é de continuar vendo o crescimento, sim, sem dúvida nenhuma. Também foi discutido como seriam realizadas a divisão das sobras. Neste ano elas ficaram na casa dos 13 milhões e 300 mil reais. O montante, devido aos cooperados, será acreditado na conta capital dos associados, conforme os critérios aprovados pela Assembleia. Além de deliberar sobre decisões importantes, o associado, ao participar das Assembleias, fica inteirado de tudo o que está acontecendo na sua cooperativa. A Assembleia é um momento de fechamento do ano, onde a cooperativa apresenta os resultados e também é feita algumas deliberações em cima de ações e do rumo da cooperativa. Então o cooperado que participa, ele ajuda nessa criação do rumo da cooperativa. E aquele cooperado que não participou, na verdade, outras pessoas estão tomando a decisão por ele. Eu acho que como um dos sócios, a gente precisa estar ciente de números do banco, de projetos futuros. O que está acontecendo? Nós somos sócios. Se nós somos sócios, nós queremos saber o resultado que o banco está tendo, a cooperativa está tendo. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que ela pode estar dando lucro, ela pode estar dando prejuízo. Então aqui, pelo menos, eu vou estar ciente de números. Eu quero ver o que os números estão me indicando. É muito importante para a cooperativa e não para todo o cooperativismo. A Assembleia, na verdade, ela é obrigatória uma vez por ano. Então é o que a gente faz na Assembleia, é a oportunidade que o associado tem para discutir, para comentar, para tirar todas as dúvidas que o cooperado tem na Assembleia. E o que a gente tem é agradecer aos cooperados, que teve uma presença bastante boa nessa mesa. Ainda na oportunidade, foi eleito o novo Conselho Fiscal da Cooperativa, que será composto por Antônio Severino da Rocha, Hernando Baldueno da Silva e Patrícia Midori Yamashita, ocupantes dos cargos de efetivos. E Renato Mendes Coelho de Oliveira, Lúcio Lacerda de Amorim e Michel Domingos de Oliveira ficam como suplentes. E Renato Mendes Coelho de Oliveira, Lúcio 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 Lúcio.